Ilustres telespectadores, rogo isso em nome dos mortos e mutilados. Preste bem atenção e, se possível, grave este comentário do nosso olho no olho para divulgar com todo o empenho. Eu vou mostrar um elemento que todos os veículos possuem e, infelizmente, seja por desconhecimento ou descaso, desleixo irresponsável, tem sido pouco utilizado no caos do trânsito em Goiânia. Trata-se de uma alavanca, esta aqui, que fica do lado esquerdo do volante, que ao ser acionada para cima, acende as luzes do veículo, mostrando que o turbinado vai virar à direita. No sentido inverso, evidentemente, indica manobra para a esquerda. É muito útil nas ultrapassagens, nas conversões, mudança de faixa e etc. Olho no olho, alguns podem ter receio de usar porque as luzes piscando podem dar a impressão de uma espécie de paquera no trânsito. Sei lá que neura bate em quem não usa. E, ironias à parte, a seta tem que ser utilizada. É regra fundamental de trânsito. Chama-se civilização. Use, por favor, e preste atenção quando ver o sinal e respeite-o. Simples, né? Mas preferimos acidentes e caos ao invés de fazer a coisa certa. Oh!